Os sofás, aqueles para home, o famoso retrátil e reclinável, antigamente era aquele padrão robusto, que não se encaixava muito bem nos ambientes. Aí vieram vindo novos sofás, com design moderno, linhas mais finas, que você quando olha num living, você nem imagina que ele é um retrátil reclinável. Mas agora a gente traz mais uma novidade aqui no nosso decore com a Castelo Móveis e Decorações. Um sofá moderno, lindo, em couro, com Maibi Tasquete, nossa designer de interiores. Maibi, isso aqui eu ainda não tinha visto. Lelinha, aqui a gente tem um elemento que já é nobre por si só, que é o couro. Então quando a gente fala de couro 100%, é um material que já é nobre. Ele já engrandece, ele já enobrece tanto a peça quanto o ambiente. E aqui a gente tem uma peça de design que tem alguns detalhes que valorizam ainda mais a peça. A questão da costura, então aqui nas laterais dos assentos, nos braços, a gente tem essa costura que é mais delicada. Ele é um modelo que ele é automático. Então através do mecanismo de botão touch, do lado dos assentos, você só toca o botão e ele faz o movimento do assento ir pra frente, você esticar as pernas. E ao mesmo tempo também de reclinar o encosto e você deitar. E nota-se, Lelinha, que ele é um sofá que ele é embasado, inspirado no design italiano. Então essa pezeira é uma pezeira mais leve, uma pezeira mais fluida, é uma pezeira que ela é bonita. Então é um sofá que ele além de ser confortável, ele é um sofá que ele é personalizado e que ele vai deixar o seu ambiente mais engrandecedor e mais enriquecedor com certeza. Maravilhoso! Além do toque, né? Que couro é couro. E aqui, Maibi, você traz ele num ambiente que traz, assim, uma paleta de couro que tem tudo a ver, né? Eu vi que você misturou, você trouxe um pouco de metal com madeira. É, essa mescla também enobrece o ambiente, né? Então nas mesas de centro a gente misturou o metal preto com a madeira, que faz conexão com a poltrona que tá logo ao lado do metal preto com a madeira e que tem as costas de couro. O detalhe também, Lelinha, pras esculturas de parede, elas são muito bacanas pra você que quer dar um charme a mais e que quer embelezar mais o seu ambiente. Elas deram um movimento maior, né? Uma leveza e uma dinâmica maior pro ambiente. E tudo que vocês estão vendo, gente, nós conseguimos personalizar. Então no sofá fazemos maior, menor, de outras cores de couro e também no tecido. Também a mesa de centro e a poltrona, Lelinha. Então eu vou fazer o convite pra você que está nos acompanhando em casa, você que é de Ribeirão e que é da região também, pra vocês virem pessoalmente aqui no nosso showroom. A gente fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 e aos sábados, das 9 às 14 horas. Nos acompanhe também no Instagram, lá a gente dá muitas dicas, fala sobre tendências e promoções. Então venham conferir tudo isso de perto aqui na Castelo Móveis. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.